E o bom manejo do solo e a alta performance de novas tecnologias de cultivares tem proporcionado desempenho acima da média nas lavouras de milho, garantindo melhor rentabilidade em duas propriedades de Sorriso, Mato Grosso. O resultado de sucesso virou referência para outros agricultores da região. Veja na reportagem de Pedro Silvestre. Milharais bem desenvolvidos de grande potencial produtivo. Cenário recorrente nos últimos anos nesta fazenda no distrito de Boa Esperança em Sorriso. Resultado do investimento em adubação eficiente e na tecnologia adequada de híbridos. Ter cálcio, magnésio e alguns nutrientes a níveis satisfatórios, não só em superfície de solo, mas em profundidades que a raiz consiga buscar nutrientes e também buscar umidade. Nesta segunda safra, o grupo Prediger cultivou cerca de 5.300 hectares de milho e se prepara para mais uma colheita com expectativa elevada. O clima colaborou muito, nós conseguimos atingir uma janela do plantio adequada. Nós acreditamos em uma colheita de sucesso. E a gente vem na busca de 12 toneladas de hectares. O investimento não de hoje, mas já de algum tempo é para isso. O potencial produtivo, a exemplo do milho, é de mais de 400 sacas por hectare. Então, o que a gente faz de manejo aqui é para minimizar a perca. Quanto mais eu minimizar a perca, mais produtividade eu tenho. A estratégia de sucesso está sendo passada adiante. A fazenda abriu a porteira para um grupo de agricultores, agrônomos e representantes comerciais. Em foco, as técnicas de manejo e as cultivares plantadas. Em ano de crise, quem se sobressai é quem tem produtividade. E aí nada melhor do que ficar de olho em quem já está produzindo bem. Exatamente. Vemos aí para olhar com outros olhos, entender como que eles trabalham. E também para agregar no nosso cultivo, para a gente poder agregar nas nossas propriedades também. Outro ponto de parada do grupo foi no milharal desta outra fazenda, que é referência em produtividade na região de Sorriso. A propriedade tem garantido uma média entre 75 e 90 sacas por hectare nas lavouras de soja. E até 160 sacas por hectare na segunda safra de milho, com talhões superando a marca de 210 sacas por hectare. Existe muita informação, mas você vir a campo e você vê com seus próprios olhos o resultado que eles estão conseguindo, que aqui nessa situação que a gente está aqui é fantástico, é uma janela que tem aí para a gente poder expandir dentro da nossa propriedade. Nossa responsabilidade em campo é muito grande para sermos cada vez mais assertivos e trazer essas tecnologias da melhor forma para os nossos produtores. Então, esse é o nosso objetivo. Melhor portfólio, no melhor momento, para que eles possam cada vez mais desafiar os limites da produtividade. De nada adianta eu ter uma experiência positiva se ela não é passada à frente. É bom que venha também as dificuldades passadas para a gente, a gente passa dificuldade para os outros e a solução é construída em conjunto. É assim que é bom, quando é construída em conjunto, diz que a gente consegue fortificar as correntes. E é assim que a gente atravessa a tempestade, é junto.